Hoje em dia, mais do que nunca, a cultura do cancelamento está se tornando cada vez mais comum. As pessoas não querem ver alguém começar do zero e vencer. Elas preferem ver alguém que conquistou qualquer tipo de sucesso e sucumbir. O invejoso não quer ter o que você tem. Pode dar muito trabalho. Na verdade, ele só quer que você também não tenha. Nelson Williams Coisas que deveriam ser desprezíveis são usadas para ganhar mídia e vender um ideal. Onde mendigo vira celebridade, bandido ver herói e aplausos recuam. Já as pessoas de conduta honrosa sequer são lembradas. Em 5 de outubro de 2017, o vigia Damião Soares de Santos, de 50 anos, invadiu a unidade de ensino infantil e em seguida jogou gasolina no chão e ateou fogo na sala onde Halley estava com seus alunos. A professora, que tinha 43 anos, lutou contra o vigia, tentando salvar as crianças. Felizmente, a professora conseguiu salvar 25 crianças da creche Gente Inocente em Januaba de Minas Gerais. Porém, teve 90% do seu corpo queimado e morreu honrosamente, salvando as 25 crianças em um ato de altruísmo. Agora eu lhe pergunto, quem é que se lembra dessa história atualmente? Exato, ninguém. É como se as pessoas sequer se importassem com coisas do tipo. Já casos polêmicos, sou o que não faltam. As pessoas deixam de lado coisas boas quando focam apenas em notícias negativas que não agregam em nada na vida delas. Atentem-se ao fator de que você não deve se importar com o que não pode mudar. Na pior das hipóteses, aceite e aprenda a conviver com esses fatores. Todos nós temos preocupações, opiniões e demandas pessoais. Porém, o que adianta tudo isso se usarmos nossa incrível capacidade apenas para desmerecer as outras pessoas? Ao invés de criticar, procure elogiar o trabalho das pessoas bem-cedidas. Não há como você ter aquilo que despreza. Se você não gosta de pessoas bem-cedidas, seja qual for o setor, não alcançará sucesso. Outro aspecto, não procure se atentar e focar em notícias negativas. Elas trazem consigo ódio, rancor e negatividade. Você não vai querer essas coisas para a sua vida, certo? O cancelamento não traz nada de positivo. Mesmo que você veja ou não veja notícias sobre, não vai mudar em nada a sua vida. É apenas uma informação inútil que não vai te agregar em nada. Apenas subtrair. Pior ainda é quando você se sente feliz ao ver uma pessoa ser cancelada e tendo sua carreira destruída. Como se você fosse um cavaleiro da justiça e estivesse defendendo a sua causa, sendo apenas ela a correta. Muitos falam e criticam essas figuras. Agora me diga, quantas dessas pessoas estão dispostas a trocar de lugar e tomar em ordem? E eu te respondo, poucos, se não, ninguém. Enfim, este foi o vídeo. Realmente espero que tenham gostado do conteúdo. Compartilhe o conteúdo com algum amigo, caso ache que esse vídeo tenha sido útil. Porque além de se ajudar muito o canal, não custa nada para você também. Caso tenha alguma sugestão ou ideia a compartilhar, então se livra na seção dos comentários. Espero que fiquem com tudo numa mais perfeita ordem. E até breve.